Como é o ternário na maioria das escolas de regência? Assim, deixa eu mostrar para vocês. Um, dois, três. Um, dois, três. Perceberem que no quaternário o dois é para dentro. No caso do ternário ele é para fora. Nesta maioria das escolas. Perfeito. Entendemos isso. Entendemos? Agora, como que é o solfejo? A maioria dos solfejos é assim. Um, dois, três. Olha como é impreciso. Você não sabe se está no um ou se está no dois. Tá bom?